o polivalente com mais um vídeo aqui nesse canal hoje eu vou tá mostrando para vocês um outro vídeo já fiz um vídeo sobre esse problema nesse tipo de banco do uno mas hoje eu vou tá fazendo refazendo esse esse banco aqui de uma outra maneira vou tá com comprei o kit de reparo dele vou tá trocando esse kit mostrando para vocês aí para quem não é inscrito no canal se inscreva no canal clique no sininho opção todas para receber todos os vídeos que posto em primeira mão neste canal aumentando assim seus conhecimentos e tirando suas dúvidas deixe seu like seu like é importante para o canal alavanca o canal assim você me ajuda e eu te ajudo no outro vídeo não mostrei tirando como que faz para tirar essa parte de espuma parte da capa do banco né então nesse aqui eu vou tá mostrando pra vocês também aqui o defeito dela você vou pisar aqui veja que ele ele vai e volta facilmente para trás e para frente então é esse o problema que nós vamos tá resolvendo sendo que para ele ir para trás ou vir para frente teria que tá puxando essa alavanca né puxando essa alavanca ele deitaria assim assim para trás se é deixando para baixo ele travaria porém esse não está travando perfeito então vamos tá começando tirando a capa dele aqui a capa dele aqui você vai ter que tá ele aqui tá vendo aqui o segredo o segredo né você desprende aqui uma chave de fenda você enfim aqui ó ele vai tirar essa parte você puxou saiu aí agora é só você puxar a capa perfeito acima você só puxa a capa para cima o segredo perfeito para tirar aqui você vai ter que eu erguei aqui o banco e ela tem essas duas presilhas aqui ó tá vendo essa presilha aqui ó você vai ter que tá tirando essa presilha aqui perfeito tira essa tira outra você levanta o encosto na cabeça você consegue tirar a espuma daí eu tirei as duas duas presilhas só puxar a cabeça do banco para cima saiu a capa a espuma muito fácil né só tirar aqui puxou a espuma tá fora esse segmento você vai fazer na parte de baixo no assento já retiramos toda a espuma aqui ó do banco vou tá retirando essa mola aqui essa mola bem fácil de tirar só você trazer todo o banco para frente né traz todo o banco para frente que ela sai muito fácil o nosso o nosso kit é esse aqui tem vários modelos pela internet optei por comprar esse daqui que eu achei ser mais mais resistente perfeito então vou tá retirando uma mola aqui só para vocês verem ó muito fácil de tirar já saiu tira a outra também tira as duas só você puxar bem o banco para frente ela fica facinho de sair perfeito você vai tá precisando uma furadeira para essa parafusadeira e uma broca para tá te retirando esses rebite que tem aqui ó tem quatro rebite aqui ó se você segurar aqui E aí 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 Agora só vou pegar uma Fazer assim ó Vou só dar uma batida aqui que vai sair E aí E aí E aí E aí E aí Perfeito caiu aqui A peça E essa é a peça Veja como que Vamos ver aqui no claro aqui E aí E aí E aí E aí E aí Veja como que ela tá bem gasta Então essa peça Essa aqui Tá condenada Próximo passo É tá cortando Esse Esse taruguinho aqui ó Você vai ter que tirar esse taruguinho aqui Porque ele vai atrapalhar A colocagem do outro Então nós vamos tá usando a lixadeira Perceba aqui ó Perceba aqui ó Vem aqui Não sei se dá pra ver aqui Ó Que eu não cortei ele todo Ele ficou aqui ó Por que que você não vai cortar todo? Pra ele ser vindo e trava Depois Ó Aqui dê só pra você Tá colocando A outra peça aqui Ele já serve até pra Pra travar a outra pecinha aqui ó Perfeito ó Né Aí você vai Regular aqui depois E dar uma batidinha aqui Soldar ele aqui Perfeito? Então não há necessidade De você retirar todo Serve até pra você fazer Uma base aqui depois Aqui dá pra você tá Utilizando Quatro parafusos Ou Você Solda Perfeito? Eu vou colocar dois parafusos E vou Só pra que ele fique fixado No local certo E vou tá usando A máquina de solda Perfeito? Eu vou tá soldando Tudo isso daqui Pra que fique bem reforçado Mas você Se não tiver a máquina de solda Dá pra você fazer Apesar que você vai ter Que ter a máquina de solda Pra soldar a outra peça Essa peça aqui né Essa peça Como ela vai aqui embaixo Você vai ter que soldar ovo Você vai ter que furar ela aqui Pra poder Pra ela poder fixar aqui Então vamos lá Aqui O segredo é o seguinte Você vai ter que colocar Essa primeira peça Que é lisa né Ela não tem nada aqui Você vai colocar ela Depois essa daqui por cima Perfeita E essa aqui Ela vai Por cima de todas né Que essa daqui É a que vai fazer A Como se diz assim A trava do banco A última trava Tanto aqui como aqui né Então Você vai ter que fazer Esse procedimento Primeiro essa daqui Depois essa Depois essa Perfeita Então ela vai ficar Nesse Nesse sentido aqui ó Bom aqui ó Eu optei por não por Essa peça junto Por só essas duas Por quê? Porque essa peça Que ela tampa A tua visão E você colocando Essa aqui Você vai ter a visão Da Da catraca aqui Perfeito? E aonde você vai Soldar essa outra Aqui depois Perfeitamente Né? Então Eu vou tá Soldando essa daqui Aí eu soldo essa Por último A gente solda Essa daqui Perfeito? Fica um jeito mais fácil De fazer Então eu vou tá soldando E já voltamos aí Então Aqui ó Já soldei A primeira parte Aqui ó Tá vendo? Né? Soldamos aqui Ó Agora vamos soldar A outra Aqui Perfeito? Agora eu vou colocar Vou tá colocando Vou colocar A peça aqui Ó Né? Ó Perceba aqui A distância exata Aqui ó Né? Ela tá bem certinha Aí eu vou colocar Aqui Vou colocar mais pra cá Um pouquinho Não foi muito Uma mão só Não é fácil Não Aí ó Ela ficou perfeita Uma coisinha Sujeirinha Se tiver a sujeira Aqui Quando eu conseguir Entrar na sujeira Aí ó Perfeito Aí ó Tá vendo? Agora eu abaixo Essa travinha aqui E vou Soldar essa peça Aqui Que ela tá Tá no local Exato ali Perfeito? Vamos tá já voltando Aí Bom pessoal Então aqui ó Só fazer o mesmo processo De um lado Você faz no outro O mesmo processo Que você fez de um lado Faz no outro Se você quiser colocar As travas Você põe Perfeito? No meu aqui Eu vou deixar sem as travas Ele fica mais livre E ele já ficou Num ângulo certo Então ele não vai Descer mais Do que Um certo ângulo Aqui que eu deixei Então ele já vai travar Por si próprio Entendeu? Não vai precisar Daquela trava ali Perfeito? Então vem aqui Eu vou tá mostrando Aqui pra vocês Aqui Vou Eu vou tá erguendo A alavanca Aqui pra mostrar Pra vocês Veja aqui Como que ele vai Levantar ali Ó Viu? Olha como que Afastou Né? Quando você levanta A alavanca Ele afasta Ó Né? Então tá puxando Pra frente aqui Ó A hora que você Abaixa a alavanca Ele trava ali Perfeito? Levantou a alavanca Ele vai Abaixou Ele vai Travar Ó Tá travado Aqui Perfeito? Aí ele vai Esse banco Ele vai no máximo Até aqui Ó Ele não vai Eu já deixei De um jeito Pra ele não Deitar tanto Que eu não quero Que o banco Deite lá Né? Porque é um uno Então eu não preciso De banco Deitado Então ele não vai Mais do que Isso aqui Ó Perfeito? Então eu não vou Tá só montando Ele aqui E pondo ele No carro Ali daí Então esse aqui É um novo Sistema Que no outro vídeo Eu fiz De outra maneira Esse aqui Eu fiz com o kit Perfeito? Pra quem gostou Deixa um joia Pra nós aí Deus abençoe A todos Até o próximo vídeo Polivalente